Oi, tudo bem? Eu sou a Raiki Emili e esse é o quarto episódio do Fala Aí. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Nailuane Beatriz, coordenadora do setor de cultura de Novo Horizonte do Norte. Boa tarde, Nailuane, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar participar do nosso quadro. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite de vocês. Nail, você nasceu aqui no Horizonte no dia 13 de novembro de 2003. E quando nasceu essa paixão pela dança? Bem, eu tenho algumas recordações que são, desde eu, muito pequenininha, sempre muito ativa nessa questão de dança envolvida nos projetos. Então, eu não tenho uma estimativa em números, mas eu sei que desde muito nova eu sempre participei. Qual estilo ou ritmo de dança você mais gosta de dançar? Eu gosto muito e me identifico com dois estilos de dança, com jazz e também com balé clássico. Conta pra gente como foi participar dos primeiros festivais. Pra mim foi uma grande emoção, porque o meu primeiro festival em que eu participei foi em 2017. E, para nossa surpresa, como um grupo, levamos a premiação de primeiro lugar. Qual é o máximo de horas que você usa pra criar uma coreografia? A questão do processo de criação de uma coreografia, ela varia aí entre um dia ou até mais. Dependendo, por exemplo, tem solos, né? Que é uma modalidade, solo. Eu já levei cerca de um dia pra poder criar. E quando é grupo, né? Que a gente tem que pensar em um contexto geral, ali de pessoas e de variações de passo, eu levo em cerca de uns um mês, 15 dias, depende. E quando veio o primeiro prêmio dançando? O primeiro prêmio em que eu pude me destacar foi no Festival de Juara, com o tema cinema, em que eu levei a premiação de Melhor Bailarina. Lógico, também teve outras premiações de grupos, de duo, com a minha parceira Beatriz. Mas, como bailarina destaque, foi no Festival de Juara, no ano de 2018. Quantos prêmios você colecionou no total? Solo, duo, trio ou grupo? Estimativamente, cerca de mais de 30. Por quê? Esse ano, a gente, como coreógrafa, eu levei seis troféus, e trouxe seis troféus aqui no horizonte do norte. Ou seja, então, desde 2017, eu venho participando como dançarina, como coreógrafa. Então, são bastante troféus. Como é sua vida hoje sendo coordenadora do setor de cultura e fazendo faculdade? Minha vida hoje, ela é extremamente corrida. Por quê? Sai do trabalho, já tem que se preparar ali para a faculdade, estudar. Então, a gente sempre está ali buscando, né? Comprir com todos os prazos e todas as responsabilidades, tanto do setor de cultura, quanto da faculdade. Quais são os planos para a cultura aqui de no horizonte do norte? Os planos para a cultura daqui para frente são manter o que funciona, festival de música que a gente pode resgatar, e também agregar com um outro festival, que pode ser aí um patrimônio da nossa cidade, que é o festival de dança. Qual é o tamanho do seu amor pela dança e pela cultura? É uma pergunta também que não tem estimativa, porque eu levava a dança como hobby, e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com ela. Então, eu me sinto muito realizada e tenho um amor enorme. Alguém marcou sua vida desde que iniciou a dança? E quem você se inspira? Bem, desde o início, ainda quando eu era muito pequena, por volta ali dos seis anos, em que eu comecei a participar dos projetos da dança e outros projetos, sempre eu tive inspiração na Gabriela Zanol, que hoje trabalha junto comigo, e também, sempre também tive incentivo dos meus pais e das meninas da dança, em que eu também me inspiro, que são colegas. Como é administrar as ações do setor de cultura atendendo crianças e adolescentes? Para nós que está ali envolvidos nos projetos, é uma grande responsabilidade, porque fora a parte da administração ali envolvida, a organização dos projetos, a gente está lidando ali com crianças, estamos lidando com adolescentes, e nessa fase, é uma fase de desenvolvimento, é desenvolvimento da coordenação motora, desenvolvimento das emoções, e nesse sentido, a gente busca ter uma equipe treinada e capacitada mediante as situações, de lidar ali com o público, porque também não só são as crianças, mas às vezes elas trazem também problemas de casa, e a gente sempre tenta motivá-las e ajudá-las a tomar um bom caminho. Qual é o seu maior desafio na dança? Bem, o meu maior desafio ali no setor de cultura é conseguir conciliar os projetos e também conciliar a parte administrativa fora a minha vida pessoal, meus estudos. Então, eu sempre tento estar bem para conseguir conciliar isso aí. Qual festival você mais gostou de ter participado? Isso aí também é uma outra pergunta muito difícil, porque todos têm uma história envolvida, todos têm meses de preparo, então, é muito difícil eu falar assim, ah, esse festival aqui me marcou. E assim, cada um tem uma história muito legal, cada um tem uma vivência diferente, então, todos para mim são bons. Quando você cursou pré-almoço, a professora relatou que a sua coordenação motora era ótima. Você se lembra? Bem, eu não me lembrava com muita exatidão, mas após uma conversa aqui com o Claudair, eu acabei me lembrando, então, eu queria agradecer também a professora Sebastiana, porque ela foi a minha professora do pré-1 quando eu tinha 5 anos de idade. Então, para mim, isso aí é uma novidade, porque eu não sabia que eu era tão boa, assim, como ela relatou. Bom, finalizamos por aqui mais um episódio. Nay, muito obrigada por ter aceitado, muito sucesso para você. Obrigada, e eu que agradeço pelo convite de vocês novamente. Eu sinto muito realizado por estar aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e tchauzinho. É que eu tô nervosa, aí eu falo rápido, mas vai acabar. Não, calma, e você aí, tipo... Boa tarde, Nay, tudo bem? Só um minutinho. Ai, é boa tarde. Boa tarde, Nay, tudo bem? Tudo bem. Calma. Pode ir? Pode ser dizer. Não, calma. Se você gostou desse vídeo. Foi legal, eu acho. Um, dois, três, três. Vai refaz, é o primeiro prêmio do quê? Primeiro prêmio... Não vou mentir. É... Um... Peraí. Falta. É um monte de... Não vou mentir. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Toca, Nay. Vai lá. Quais são os planos para o futuro daqui de Nova Horizonte do Norte? Pergunta. Quais são os planos daqui de Nova Horizonte? Ai, meu Deus. Quais são... Pode mudar a pergunta. Pode falar. É... Eu me inspiro em muitas pessoas. Mas... Filha do... Volta, 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 corta, corta. Não sei o que eu estou falando. Não, 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 não. Não, 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 não. Bem... É... Volta, corta, 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 corta. Apenas as minhas, corta. Pode comentar assim. Além do que você pensou. Das emoções. E aí... E aí? O que que é isso? E aí, mano? Espera aí. Agora eu estou... Não, só está... Você se lembra das atividades... Lembra dos seus... Ai, que ódio! Voltou para a 1. Ai, que ódio! Que coisa! Tá. Pode ser mais de qualquer. Não, não, não. Não, não, não. Calma. Mais de... Aí vai lá e ele fala, não, vou ter que gravar de novo. Não, não. Não. Não.